Em 2019 Aí a Giovanna veio pra confirmar com a Gleice Ih... Nossa Agora lamentavelmente parece que é o joelho É, e ela já tá chorando hein Nossa E aí o que que aconteceu Marco? Ela levanta É mas Marco, igual né? Igual Um tremendo de um azar Ali com a Fabiana Um tremendo de um azar Um choque completamente Inusitado com a Fabizona Um joelho, mas parece que foi mesmo Tornozelo Que infelicidade, Marco ela pisa no pé da Fabizona É, infelizmente essas coisas acontecem Lamentavelmente Jogando uma partidaça a Giovanna E ela não consegue parar de chorar né? A gente tá sentindo a dor aqui da Giovanna Isso, carinho do público Nessa hora não tem rivalidade né? As meninas de Barueri super impressionadas com a situação As lágrimas no rosto dessa guerreira que é a Giovanna E a equipe técnica já carregando ali pra fazer certamente os primeiros exames